O que ele ou ela gostaria de te dizer hoje? Pensa na pessoa. O que essa pessoa gostaria de te dizer hoje? Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Opção 1 é o cristal verde. Opção 2 é o cristal da cor amarela. Para você que escolheu o cristal da cor verde, o que essa pessoa gostaria de te dizer hoje é que quer um relacionamento com você. Ou o que quer continuar no relacionamento com você. Cada caso é um caso. Fato é que essa pessoa te ama e vai demonstrar. Opção 2, o cristal amarelo. O que ele ou ela gostaria de te dizer hoje? Gostaria de dizer para você que você é a pessoa que ele ou ela tem ciúmes. Você é a pessoa que ele ou ela quer ficar junto. Você é a pessoa que ele ou ela quer ter novidade, quer ter acontecimentos bons. A carta da cegonha fala de surpresas. Essa pessoa se declarando para você, demonstrando sentimento. Sabe aquela pessoa que era fria? Ou frio? Vai se manifestar de uma forma boa. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.